No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos ver hoje então o primeiro gol de Bitello, ele já tinha feito uma boa estreia na sua primeira partida e essa é a segunda partida do jogador contra o Graznozdar lá da Rússia, na Copa da Rússia, acho que pronunciei certo o nome do time, então vamos ver o gol de Bitello. Mas antes galera, quero falar para vocês da Eneba, que é um lugar para vocês comprarem jogos de futebol, inclusive o FIFA, ou melhor, o novo EA FC 24, está com preço de barbada, muito fácil, muito simples de tu comprar. Está aí o link na descrição, também tem no comentário fixado, entra lá, dá uma olhada nos jogos que tem, tem para console, tem para computador e também você pode comprar cards para PSN, para Live Pass do Xbox, com preços arrasadores, onde vocês conseguem comprar o jogo que vocês quiserem. E também tem na Steam aí, para o pessoal do PC. Beleza? Vai lá que está com super promoção somente pelo link aqui do canal. Tamo junto? Gurizada, bora ver então como foi este primeiríssimo, primeiríssimo gol de Bitello, cara, lá pelo Dinamo Moscou. Bora ver então como foi o primeiro gol do Bitellinho. Bora! Deixa eu até tirar minha câmera dali, que eu botei a câmera bem aonde o Bitello está. Aí eu complico, né? Aí eu complico a situação. Vamos lá, vamos olhar de novo então. Bora lá! E lá foi o Bitello, recebeu a bola, dominou e... Buxa! No cantinho, vamos ver mais uma vez? Recebeu e... Vral! No cantinho, gurizada! No cantinho. E eu vou mostrar mais um ângulo... Para vocês... Bora ver pelo outro ângulo. E está aí! Primeiro gol de Bitello! Voa, guri! Voa, Bitello! Muita sorte aí no Dinamo Moscou! Muita sorte aí, muito sucesso! O guri está bem, está voando, está voando. Está voando, menino Bitello! Gurizada, deixa o likezão se tu gostou desse vídeo, te inscreve no canal e comenta se vocês acham que o Bitello vai ser muito bom lá na Europa ou vai ser só mais um. Comenta aí, quero saber a opinião de vocês. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo! Falou e fui! Fui!